Vamos ver que tudo está cheio, né? Depois vai vazear tudo. Assim que é legal. Eu compro só pra mim, ele falou fazer. Aí como ele não come, eu fico desanimado de fazer. Acaba estragando na geladeira. Eu estava me esquecendo de gravar esse treino. Ó, dá uma boquinha. Tá quentinho. Vem lá, se eu quiser fazer a... Sim, é bom. Esse meu te mora na Vila Prudente. Eu não sei que lado que é. Lado ou fora, não sei. O pessoal na Oeste. Agora. Cadeirinha? Não. Só o calor nas suas costas aí, que você acha? Não é. Vamos lá. Vamos lá do outro lado. Agora, eu vou pegar. Eu vou pegar dois ali, claro que eu vou levar essa aqui. Já faz aqui. Peraí que não... Você quer descer? Só no seu perno. Pode tirar a proteção. Ô, gente, os tracos, as comidas que eles saem dele, porque não cabe tudo ali fora. Por favor? Peraí, peraí, peraí. Eu tô bebendo álcool. Cadeirinha. Você tá oferecendo? Ou você tá fazendo propaganda? Já vim se eu foco? Novos tempos, novos garotos de propaganda. Vim se soco? O que é essa cara que vem aqui? O que? Olha aqui, meninas. Você tá no banque? É a cadeira. A cadeira tá ocupada. Você tá aqui? Não, não. O que é essa, amor? Ei, não, não. O que é essa, amor? A cadeira tá ocupada. A cadeira tá ocupada. A gente tá ocupada, né? Quer seguir? É. A gente tá nessa. A gente tá vendo lá. Eita que ela balança. Que ela balança? Deixa eu ver. Ela é muito importante. Ela tem um monte de prazer. Por quê? Essa passada se tem coisa de ser. Por quê? Não, não. Tá ocupada. Tem uma mão. Olha, eu posso dar uma balança a sua casa? Aqui. Ah, mas não cabe. A gente, espera aí, eu faço aqui. A tal da costela de minga, que quer dizer minga aqui no Paraná? A minha é uma costela mais magra, tem mais carne, que bom né? Aí gente, carne com farinha, farofa aqui dentro, farofa, pega a calculezinha mesmo, sem problema. Ó, essa aí é farinha de mandioca, essa aqui é de milho, tá bom? Ô Júlio, os pratos estão aqui, vocês se viram. Tá bom, obrigado. Essa aqui é de milho? Que delícia. É de milho? É. Ó. Não, é uma delícia? É de milho. Mandio aí, a canela do sol. Pede pro seu pai. É, aqui não tá assim no sol, aquele aqui é transparente, né? Vem aqui, ó. Senta aqui do lado da mamãe, ó. Ó, a carninha com farofinha. Beleza assim? Agora tem carne sem farofa. Sem carne sem farofa? Só carne? É. É, moça, com farofa? Você sabe que ela tem um paladar aqui porque ela gosta de farofa, né? Ó, mas fica bem, tá? Gosta aí. É, carne com farofa não, é só farofa. Come uma farinha que eu nunca vi. Mas é que ela falou, ela gosta de farofa, né? Ela comeu... E olha que eu nem sou baiana, hein? Nossa, que graça. Eu faço larga, nossa. Eu gosto farinha também. Eu gosto de comprar aí, né? Todo dia. Em casa eu faço... Aquela farofa de soja? Você não já comeu? Eu não tenho o dente nenhum, só comer nada aqui. Eu não tenho o dente. Não falta nada. Você não tem o dente? Não, não tá pronto. Não, não tá pronto. Eu tô com os filhos, só. Amor, vai tomar carinho ali. Tá só aí, né, seu copo de caipolinha. Eu coloquei ali, né? É. Vai tomar segunda caipirinha, ó. A primeira caipirinha sou eu, né? Sim. Mata o mosquito! Olha, daquele dia com o mosquito, ficou com ela. Ficou cheio de feridinhas prainha dela. Já passou? Feridinhas? As lembranças. Eu não passei aí, peraí. Tem, tem, tem. As minhas lembranças daqui. Tem nada. Você também fica... Alergia? Ela fica cheia de alergia. Tem que dar pra... Oral pra ela no meio. É, eu tomei feridinha de sombra. E tava assim, é horrível. Esses dias, peraí. Esses bichinhos aí estão mais prontas. Elas... É que tá chovendo mais. Elas... Vai chover. Tem que beber mais. Abre um pouquinho. Quem que é roi esse aqui? É a caipira. Não, é a caipira. É a caipira. Filha, fala. Filha, tem que pegar. Não faz isso. Só. É a caipira. É a caipira. É a caipira que a gente tábrou. É a caipira que a gente tá arrumando, que a gente está na cabeça, até mori. Obrigado.